O mexilhão dourado é um organismo exótico vindo do sudeste asiático que se multiplicou nas principais bacias hidrográficas brasileiras. Ao se alojar nos sistemas de usinas hidrelétricas, causa prejuízos econômicos operacionais e ambientais. Uma pesquisa de dois anos sobre o tema gerou o livro Ecotoxicologia, Impacto Ambiental e Corrosividade de Fontes Cloradas e Revestimento à base de zinco para controle do mexilhão dourado. Desse trabalho participaram alunos e professores do Unifeb em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, CESP, Companhia Energética de São Paulo, e pesquisadores da Unesp, Jabuticabal e USP São Paulo. A CESP tinha uma demanda, um problema nas suas usinas, que era a incrustação desse mexilhão. Então, ela solicitou que a gente avaliasse fontes de cloro que permitisse uma limpeza, que permitisse que ele não incrustasse no sistema de refrigeração. E, ao mesmo tempo, a gente avaliou a segurança ambiental dessas fontes cloradas. Então, nós fizemos a parte ecotoxicológica para ver a toxicidade desses produtos e também os seus possíveis impactos ambientais depois que eles são lançados no ambiente. As pesquisas foram realizadas no Laboratório do Unifeb de Ecotoxicologia e Eficácia de Agrotóxicos. Para a execução da pesquisa, o Unifeb recebeu estufas e tanques. Mais de 50% do projeto foi desenvolvido aqui no Unifeb. Uma outra parte foi desenvolvida na USP em São Paulo e uma parte foi montada na CESP, lá em Porto Primavera. Mas a nossa parte era a parte da avaliação dos impactos ambientais e da ecotoxicologia que eu falei. Isso foi tudo feito aqui nos laboratórios da FEB. O LEIA tem um setor para fazer esse tipo de avaliação e a CESP também colocou recurso para a gente ter possibilidade de fazer as análises de impacto ambiental. Então, hoje nós temos essa infraestrutura disponível, ficou para a Unifeb, foi doado todos os equipamentos e a infraestrutura agora pertence à Unifeb. Segundo o professor da Unifeb, o livro pode ser encontrado no centro universitário. O projeto agregou em muito na formação dos universitários. Nós tivemos três alunos que foram bolsistas direto no projeto, que trabalharam na parte de impacto ambiental e o laboratório, mais ou menos uns 15 alunos participaram de forma indireta na montagem dos experimentos ou na parte de manutenção dos organismos. Então, isso movimentou bastante o laboratório, foi bem importante. E aí 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 E aí